Você conhece todas as funcionalidades do site da Câmara? Mais que um portal com informações sobre os acontecimentos do Legislativo, o nosso site também é um canal de transparência e participação. Além de notícias diárias que ficam em destaque na página inicial, o site oferece sete ferramentas que estão a um clique do internauta. São elas a página sobre concursos públicos, como assistir à TV Câmara, o portal da transparência, as pautas das sessões, o Diário Oficial Legislativo, o canal Câmara Sem Papel e o projeto Pró-Memória. No ícone do concurso público, o internauta tem acesso a todos os editais dos concursos em aberto, em andamento e os que já foram encerrados. Na página da TV Câmara, você confere a programação ao vivo e a lista de todos os programas produzidos pela emissora. No portal da transparência, é possível acompanhar o processo das licitações em andamento, as despesas dos vereadores com viagens e até mesmo a frequência dos parlamentares nas sessões plenárias. Ao acessar as pautas das sessões, o internauta encontra a pauta de cada sessão realizada na Câmara, com o resultado dos projetos aprovados e documentos lidos e apreciados. No Diário Oficial do Poder Legislativo, o visitante pode consultar todas as publicações da Câmara, além de atos oficiais. No Pró-Memória, o munícipe tem acesso a uma lista de temas importantes sobre a história de São José, reunindo documentos, fotos e até edições antigas de jornais da cidade. Já por meio do canal Câmara Sem Papel, é possível pesquisar projetos e leis aprovados e todos os documentos em tramitação no Legislativo. E essas são só algumas das informações e funcionalidades presentes no site da Câmara. Pelo portal, ainda é possível conferir as informações de contato dos 21 vereadores, conhecer as comissões da Câmara, ter acesso à lei orgânica do município e ao regimento interno do Legislativo, além de outras ferramentas voltadas para transparência e participação popular. Portanto, para ficar bem informado sobre o Legislativo Municipal e o trabalho dos vereadores, acesse o portal da Câmara de São José dos Campos, www.camarasjc.sp.gov.br Conheça como o Legislativo e os vereadores estão atuando em prol da cidade e participe das decisões de São José.